Eu acho que o que me chamou mais atenção é a experiência como um todo. O KES é muito bom em criar uma experiência completa. Não é só a palestra, são as pessoas, é a harmonização, é a música no final, é o relacionamento. A gente vem pensando muito no quem é o palestrante, quem que vai falar. E eu acho que o que eu levo são as trocas de conhecimento com outras empresas, com outras pessoas. Porque no fundo a gente não é só um profissional, né? A gente troca muito experiência de vida. Eu aprendi muito sobre vida pessoal mesmo. Trocando informação, fui pai há pouco tempo, então assim, como é que você concilia tudo isso. Eu adorei, foi a primeira vez que eu vim e eu vou voltar outras vezes.